Fala galera, beleza? Vou deixar uma dica rápida pra vocês aí de quando você for montar seu kit aí assim que você chegou, recebeu o kit aí do alho, montou tudo, chegou todas as peças, juntou e montou e às vezes o computador não liga. Muita atenção a como está a montagem da placa, muita atenção nesse momento, mas um detalhezinho fundamental pode ser crucial aí pro seu computador estar funcionando ou não. Então, cola comigo no vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que hoje sejam todos bem-vindos ao canal do KBG Info. Pessoal, deixar uma dicasinha rápida, bem simples aí pra vocês. Na hora de vocês montarem, fizerem a montagem, o kit chegou, a placa chegou, muita atenção, né? Claro, você vai ter que colocar uma bateria, porque a bateria não vem, então dê preferência de colocar uma bateria nova ou uma que tenha sido bem pouco usada pra guardar as configurações da BIOS, ok? E muita atenção a esse carinha aqui, se ele está na posição correta. Nessa posição aqui, é a posição normal que vai funcionar. Deixa eu exemplificar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui a vocês aqui. Beleza? Tudo ok? Ligando, normal, tela, uma memória apenas usando ali, um slot amarelo. Tudo certo, tudo funcionando perfeito. Agora, se liga a energia... Tirei esse carinha. Ele não vai vir sem. Mas se ele estiver... Nessa posição aqui, posição de limpeza... Liguei a energia... A placa não liga, não deixa ligar, não dá sinal. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer aqui, eu vou tirar aqui... Vou mudar a posição aqui do chip novamente. Cuidado que pode cair. Botei na posição aqui, normal. Tá vendo? Pode acontecer de não da tela também, ó. Viu que eu troquei a posição. Energia ligada. Se isso acontecer, o que você faz? Religa a energia. Tira da tomada... Tira da tomada... Remove a bateria... Remove a bateria... Espera um pouquinho... Espera alguns instantes... Coloca a bateria novamente... Vamos ligar a energia aqui... Deixa eu apoiar aqui... Deixa eu apoiar aqui... Desliga a alimentação... Desliga toda a energia... E você tira a bateria por alguns segundos... 30 segundos mais ou menos... Coloca novamente no lugar... Liga a energia... Liga tudo... Certifique-se que o jumper está na posição aqui... Correta aqui... Na posição 2 e 3... Beleza? E aqui, ó... Esses 4 pinos aqui... É o pino do speaker... Se você tiver um speaker... Coloca, né? Que ajuda demais aí também... Se identificar se a placa está ligando certinho... Quando ela está ligando certinho... Ela dá os 2 bips ou 3 bips dela... E pronto... Ela indica que ela ligou corretamente... Se não bipar... É porque pode estar com algum problema... Ok? Mas essa dica aí pra vocês aí... De repente, ó... A posição do jumper veio errada... Você mudou a posição do jumper... Com ele ligado na energia... Ele dá uma empugada... Então, aí você faz o processo... Tira a bateria... Que ela volta ao normal... Entendeu? Dá uma bugada na bios dela... Que ela não deixa ligar... Entenderam, galera? Então, essa dica aí... Rápida aí... Que eu deixo pra vocês aí... Espero que ajude... Beleza, galera? Se ajudaram... Não esquece de deixar o like... Se inscreve aí no canal... Ative as notificações... Dúvidas, sugestões... Críticas e elogios... É só deixar no campo de comentários... Respondo o mais rápido que posso... Dúvidas mais complexas... É... Eu vou responder em forma de vídeo... E... E também... Se você quiser... É... Mandar seu print... É... Tirar uma dúvida... E mandar os prints... Pra poder... Entender algum problema... Se tiver o meu acerto... Se tiver... Pra ajudar a resolver algum problema... Manda lá pro Discord do canal... No canal de dúvida lá... Que é... Pra eu estar respondendo... Às vezes a dúvida que você tem... Já pode ter sido respondida lá... Ou a sua dúvida também pode estar ajudando outras pessoas... Tranquilo? Então... Manda lá... Se tiver algum print pra mandar... Pode mandar lá pro Discord... Eu vou estar respondendo sempre... Conforme aqui na minha... Na minha janela de tempo... Eu vou estar respondendo vocês... Beleza, galera? Bom, meus amigos... Esse vídeo aqui eu deixo pra vocês... Tranquilo? Que vocês tenham uma semana abençoada... Fiquem com Deus... Até o próximo vídeo... E fui!